Oi gente, bom dia, bom dia, aquele abraço, 9h40 da manhã, hoje sábado dia 5 de agosto, chuvinha gostosa aqui no São Paulo, pra rodar que não é muito bom né, mas vamos devagarzinho aí que tá tudo certo no final. Carregamento foi concluído ali no Rio Grande da Serra, como eu reportei pra vocês ontem, então é só o motivo, é só o motivo de acelerar em busca do Montenegro no Rio Grande do Sul, tá bom pessoal? Tô aqui no Rodonel de São Paulo, tudo liberado, mas ontem gente, o dia foi bem diferente né, e eu gravei um videozinho ontem na entrada do Seasa lá, mostrando o que era aquele inferno, E eu acabei que me esqueci de postar aí pessoal, acabei que passou direto aí, não deu pra postar ontem ali, o dia foi aí, foi corrido, foi cheio, desde a hora que eu encostei lá, guardo me enlouquecendo, e não tinha espaço, não tinha lugar, e meu Deus, e eu dando tudo pra dormir um pouquinho, sabe gente, e não deu certo os meus planos, fui dormir essa noite aí. Então eu vou passar pra vocês agora aqui, pra vocês verem ontem, a minha chegada no Seasa do Centro Paulo ali, pra vocês terem uma noção do que é, aquela murruca danada ali, mas é uma murruca que a gente gosta, a gente se estressa, a gente fica, tudo, mas a gente gosta, de vez em quando é bom pra dar uma uma reanimada aí, uma apurada no sangue. Falou gente, um bom fim de semana, um beijo no coração. Olha aí pessoal, 10h36, olha como se encontra o portão 3 aqui do Seasa de São Paulo, acabei de passar o portão, da entrada na nota aqui do cliente, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, sem chance de, vou descarregar logo mesmo, porque a entrada tá impossível, imagina a chegada lá no box deles. Meu Deus, que é isso gente? Pura zica! Pura zica! Ai, sexta-feira, meu irmão! Eu duvido que tem onde parar o caminhão. Olha o cara do 24-22 ali brigando com o covete da caminhoneta verde. Ai gente, calma! Calma! Ó, olha lá! Olha lá! Nossa, fez um! O velhinho não queria nem saber, o velhinho queria bater nele, bater lá no caminhão, sabe? O velhinho nem olhou! Você é doido, meu irmão! Nossa! Que tranqueirada! Que se eu imagino eu tinha parado! Que tranqueirada! Inscreva-se pra dentrorio! Enscreva-se para poder se su Porゆu fico! Enscreva-se paraommar ela com todo outro lado! No no! De novo, não! Arrasos na pança, vai assim! Ai, gente Pagava caro Pra uma vaga aqui Não quero dizer nada Mas eu acho que essa 19,35 quebrou E não é Ah, não viram ali Nossa, gente Deixa eu prestar atenção aqui